Primeiramente, eu quero saudar a todos os participantes do Congresso e Movimento de Docentes. O nosso trabalho é intitulado A EAD na atual conjuntura e a sua trajetória na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Esse trabalho foi desenvolvido pela professora Márcia Regina Risto, pela acadêmica Nilce Alves Vaz e por mim secretária do curso Adriana Carvatti. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, é resultante da congregação de faculdades municipais isoladas, criada em Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Toledo e Francisco Beltrão. A Unioeste abrange um total de 94 municípios, sendo 52 municípios na região oeste do estado do Paraná e 42 municípios na região sudoeste do estado. A resolução 092, de 18 de julho de 2013, do COO, Conselho Universitário, aprovou a criação e a implementação do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o NEADUNI, com a finalidade de planejar, propor, administrar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela Unioeste, na modalidade à distância. Em 15 de setembro de 2016, ocorreu o credenciamento da Unioeste no ecossistema da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. No dia 30 de junho de 2017, iniciaram-se os três primeiros cursos de graduação à distância, sendo eles o curso de Letras Libras Licenciatura, o curso de Letras Libras Bacharelado e o Tecnólogo em Gestão Pública. Esses cursos tiveram início em dez polos de apoio presenciais, todos aqui no Paraná, na região oeste e sudoeste do estado. Hoje, o NEADUNI tem polos em três estados brasileiros, no Paraná, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Assim, o NEADUNI coordena 73 turmas, dispersa em oito polos dos primeiros e mais 32 novos polos. Um dos principais objetivos do NEADUNI é estimular uma cultura institucional quanto ao uso de dispositivos e recursos digitais educativos, como estratégias metodológicas no desenvolvimento de cursos, quer sejam eles presenciais ou à distância. Nesse sentido, as características da educação à distância, os diferentes meios, recursos didáticos e alternativas de gestão, criam um cenário de diversificadas experiências, a partir do emprego de atividades síncronas e assíncronas. Fizemos uma pesquisa com intenção de resgatar toda a documentação institucional, como memorandos, relatórios, resoluções, pareceres, portarias, entre outros que fundamentaram e legitimaram institucionalmente a educação à distância na União Oeste. Fizemos uma análise de pareceres de criação do Núcleo de Educação à Distância e dos seus cursos de graduação, em contrapartida com diretrizes curriculares nacionais, procurando estabelecer avanços e retrocessos, tendo por finalidade perceber como se institucionaliza essa modalidade em uma instituição de ensino superior presencial e como ocorre a articulação entre educação à distância e educação presencial em nossa instituição. O caminho que a EAD trilhou para se tornar uma realidade vigente na região oeste do Paraná, especialmente na União Oeste, demandou de um processo de desconstrução de juízo de valores sobre os sistemas de educação vigentes. Não raras, às vezes, nos deparamos com situações que trouxeram verdadeiros terremotos à organização de ensino. Nunca antes, o sistema educacional foi posto tanto à prova como agora, por conta do novo coronavírus. Até onde sabemos, nada mais será como antes. Os padrões da sociedade, de estruturas sociais e do sistema educacional sofreram bruscas turbulências, neste margem de incerteza. Essas relações de produção de conhecimentos e suas manipulações por meio da internet podem se caracterizar também como uma forma de colonialismo cultural. A questão que ainda permanece é, vivemos um período de inovação ou substituição? Diante dessa quase profecia, o que percebemos é um confronto direto, uma espécie de embate entre o moderno e o tradicional, travadas no território do espaço escolar. Lembrando que o objetivo não é qualificar os modelos e modalidades da educação na União Oeste. Aqui temos as nossas referências. E os nossos agradecimentos que são para a professora doutora Beatriz Helena Dalmolin, coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da União Oeste, ou Johnny Gabriel Veronese, e a toda a equipe de videoaulas do Núcleo de Educação à Distância e demais integrantes deste núcleo. E a toda a equipe de videoaulas do Núcleo de Educação à Distância da União Oeste.